O Real também mostrou força e competência ao vencer o Clássico de Madrid, de virada, na casa do Atlético, o estádio Vicente Calderon. O Real também mostrou força e competência ao vencer o Clássico de Madrid, de virada, na casa do Clássico de Madrid. E o Giner vai para dentro do gol, na marca de 33 minutos, o Atlético na frente. Enfiada de bola para o Sidorff. E jogo na etapa final, a enfiada de bola do Sidorff para o Mijaitovic. Os zagueiros foram todos para cima dele e na sobra ficou limpa para o Raul, que teve calma, teve categoria para escolher o cantinho, tinha muita gente na frente dele. Gol do Real! Sidorff, camisa número 10! Na enfiada por trás da zaga, ele apareceu livre, o passe foi do Raul, você vai rever. O Sidorff toca, o Raul devolve, a posição é legal. O goleiro vem saindo, ele faz a fita e mete para dentro do gol. Desencanta e mata o jogo, o Real Madrid. O Dondo jogando muito também, bola para o Raul, grande bola. Vitor vai chegar sozinho aqui pela direita, olhou para o goleiro, bateu! Gol! O Dondo Real! Vitor, camisa 26, na arrancada mortal em contra-ataque. Tudo começou com o retorno no meio campo, o toque para Raul de primeira, meteu para o Vitor. Ele chegou livre, olhou para o goleiro e soltou a bomba. A bola ainda pega no travessão antes de entrar, uma goleada no Vicente Calderon. A pita, Eduardo e Turral e Gonçalves terminam o jogo, um grande jogo para você aqui na ESPN Brasil.